Dona Sirlene conta que está difícil sair da casa dela, que fica no bairro Passagem, em Tubarão, e não dar de cara com o esgoto no meio da rua. Essa é a realidade dos moradores há pelo menos sete meses, quando o problema começou a aparecer. Dona Sirlene explica que eles chegaram a acionar a Tubarão Saneamento, que realizou limpeza algumas vezes, mas que o esgoto sempre volta a aparecer depois de um tempo. Para passar aqui no posto de saúde, eu quase corri por causa do livro, e a gente quando viu um rato, um ratão, andando na água aqui, isso aí é perigoso até para doença de criança, porque tem criança pequena que anda de bicicleta e tudo. Nós conversamos com a Tubarão Saneamento sobre a situação no bairro Passagem. A empresa confirmou que recebeu as reclamações e realizou as limpezas, mas que não é de responsabilidade deles resolver o problema. Segundo a Tubarão Saneamento, na rua existe uma rede de esgoto que foi executada em 2014. Na época, a rede foi instalada a pedido da prefeitura, porque as ruas iam ser pavimentadas. De acordo com a empresa, a suspeita é que alguns moradores da própria comunidade tenham feito a ligação das casas direto nesta rede, que não estava pronta ainda. Como o esgoto não tinha para onde ir, começou a transbordar pelos poços de visita. Essa rede de esgoto, ela obviamente tem um início, mas ela encerra num tubo fechado, visto que não existe um sistema completo ainda de coleta e tratamento. Na época que foi executado, os moradores foram orientados, para não ligar, pois o sistema não estava em funcionamento. Mas se passaram cinco anos e durante esse tempo, alguns moradores, por desconhecimento, por esquecimento, acabaram ligando nessa rede existente. A Tubarão Saneamento diz que eles já fizeram pelo menos três trabalhos de limpeza com caminhão limpa-fossa. Um deles, inclusive, na manhã desta sexta-feira, depois que a nossa equipe esteve por lá. Mas a empresa ressalta que a responsabilidade para resolver o problema de vez é dos moradores, que fizeram as ligações que não podiam ter sido feitas. A Tubarão Saneamento acionou agora a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Tubarão, a Funat, para tomar as providências necessárias. É uma responsabilidade do morador retirar essa ligação, que é uma ligação irregular, para retornar ao que era antes com o sistema de fossa-filtro e sumidor, ou fossa-filtro e ligação no pluvial. Então, nessa data de hoje, na sexta-feira, nós fomos até o local, fizemos a limpeza e entregamos de morador a morador um comunicado informando a irregularidade dele e que essa situação está sendo repassada para a Funat, que aí sim tem o poder de ir lá e fazer a verificação nas casas de cada morador para ver quem está com a ligação irregular. Segundo o presidente da Fundação do Meio Ambiente, a Funat vai fazer todos os procedimentos administrativos. Faremos, por intermédio do Poder de Polícia Administrativo, a identificação, a verificação em loco de cada um desses locais e identificados aquelas pessoas que fizeram a ligação irregular de desgotamento sanitário. É in natura, no caso específico ainda, na rede que estava lá com espera, nós vamos autuar administrativamente, aplicar as multas necessárias, aplicar as medidas compensatórias e determinar a retirada dessas ligações e a correção desse problema e ainda enviaremos todos aqueles que forem identificados para a Polícia Civil. A Tubarão Saneamento alerta que, principalmente nesse momento, em que vários pontos da cidade estão em processo de implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto que as pessoas não façam a ligação ainda. É preciso esperar a orientação da concessionária. Todo esgoto ligado nessa rede que está sendo executada vai acabar voltando para a casa das pessoas ou estourando num posto de visita e alagando toda uma rua com esgoto. Então, é importante frisar, não liguem agora o esgoto na rede que está sendo executada ou, no caso deste que foi executado em 2014, aguardem uma comunicação da Tubarão Saneamento que vai sair nos meios de comunicação. Aí sim, a partir desse momento, eles vão ter um prazo para fazer a ligação na rede. Obrigado. 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 Obrigado.